A primeira semana de aula reuniu aproximadamente 9 mil alunos da rede municipal dentro das salas. A Secretaria de Educação falou com exclusividade para a nossa equipe sobre o balanço desses dias e também sobre a programação para 2015. Nas escolas o clima ainda é de volta às aulas. 9 mil e 20 alunos da rede municipal de ensino voltaram às salas de aulas na última semana. Deste total, 195 crianças estão matriculadas na zona rural, 484 em creches, 2 mil e 600 na educação infantil e 5 mil e 741 no ensino fundamental. Para que não houvesse problemas, o planejamento foi antecipado. Nós deixamos já tudo organizado, encomendamos os diários para os professores. No primeiro dia de aula todos os professores já estavam com seus diários, justamente para não atrasar o trabalho do professor. As creches já receberam os kits pedagógicos. Já entregamos em algumas creches, faltam algumas para entregar, porque não devemos entregar todas. Isso aí justamente para incentivar as nossas crianças, que ficam o tempo integral. E eles têm ali aqueles brinquedos, aqueles brincos, os brinquedos pedagógicos, justamente trabalhados junto com os professores, com os estagiários. Este ano foram contratados cerca de 260 professores. 66 foram efetivados e o número ainda pode crescer. E o investimento na educação tem rendido bons frutos. Inclusive a escola municipal, claro, de Caço Rogério, no Porto, passaram de 10 alunos no ângulo. Vários alunos nossos, Gilberto Braz, passaram também no IFE Sudeste. E a gente fica muito feliz, que a gente vê aí a dedicação, tanto do profissional, como também dos nossos alunos aí que estão interessados. E vendo a necessidade, realmente, a valorização do estudo na sua vida. E a gente fica muito feliz.